Fala galera, beleza? Aqui o Dendente, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E aí galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui no Clash Royale de volta pra trazer o desafio do... Pera aí galera, deixa eu ver aqui qual é o desafio... É... Calma aí... Esqueci o nome do desafio, mas a gente vai batalhar aqui com o meu amigo antes de lançar o desafio. E velho, vou escolher a carta. É... Relâmpago ou Tronco? Vou escolher Relâmpago. Mineiro ou Corredor? Eu acho que vou escolher Corredor, mano, na moral, vou escolher Corredor. Fornalha ou... É... Cabana de Goblin? Vou escolher Fornalha. E o Mago e as Arqueiras, eu vou escolher o Mago pra ajudar aqui o Corredor a passar, tá bom? Então vamos lá galera, se vocês gostaram já deixa o like, se inscreva, tá bom? Não tem nada se eu perder ou ganhar, o importante aqui que a gente tá gravando aqui pra vocês e jogando com meu colega, né cara? E falar e jogar ao mesmo tempo é meio... Como podemos dizer? Atrapalha um pouco. Isso atrapalha pra caramba. Nosso joguinho. Vai lá Mago, leva as Arqueiras. Ah, caramba velho. Ele deu aqui pra gente o Lava Round. É... É, mais ou menos. Cara, nosso deck aqui tá meio... Bom... Não sei dizer se é bom. Caramba, não temos nada pra defender esse cemitério, velho. Na moral. Caramba, já levou a torre, velho. Eu tô sem nada pra defender o cemitério. Cara, é muito ruim gravar e falar ao mesmo tempo, galera. Foi mal. Isso é ruim pra caramba. Então já vamos mandar o combo de corredor com balão. Pra ver se vai dar bom pra gente. Vai balão, vai balão. Chegou na torre, boa. Leva uma torre dele já. Ótimo. Ótimo pra gente aqui. Já vamos mandar a formália aqui, né? O problema vai ser que ele executou, mano. Eu não tenho nada pra defender o executor. Beleza, eu tenho o relâmpago aqui. Ótimo, foi bom. Digamos que foi bom essa defesa. Beleza, ele tá na vantagem porque ele tá dando muito dano com aquela cabana de goblin. Essa cabana de goblin tá quebrando comigo, velho. Eu vou mandar bruxa aqui do lado. Opa, calma lá. Ele não... Praticaram... Nossa, velho. Esse mineiro... Ele mandou um combo muito bom, galera. Calma que já tá no dobro de elixir. Vai, carrega a lava round. Ah, não, galera. Tá travando de novo. Pra quem conhece o meu canal, sabe que esse jogo aqui trava pra caramba. Boa. Vai, agora ataca. Beleza, peraí. Não, o espírito de jane foi ali na frente. Não era pra ir. Vai, balão. Vai, balão. Chegou na torre. Boa. Beleza. A gente tá agora. A gente tá na vantagem. Mandar o corredor. Espero que dê bom pra gente. Espero que a gente ganhe esse aqui também. Boa. Vai, corredor. Vai, corredor. Boa. Chegou na torre. Corredor ali. Ótimo. Beleza. Vou mandar aqui fornalha. Caramba, velho. O cemitério tá chato pra caramba, mano. Ele vai ganhar, galera. Olha isso. Cemitério é muito chato, velho. Na moral. Beleza. Conseguimos segurar aqui. Digamos assim, né. Vou mandar aqui o lava round. Vamos lá, galera. Bora ver se dá bom. E mandar o balão aqui. Vai balão. Vai balão. Espírito de gelo. Ganhamos. Não tem como ele segurar esse combo de lava round com balão, não, galera. Não tem como. Beleza. O balão chegou na torre. Ganhamos aqui nossa primeira batalha contra o Wild Batatitas, que é meu amigão, velho. Ele é da minha sala. Ele também tem canal. Ele é amigo aí do NFG. Então se inscreva no canal dele, beleza? Ficou um jogo meio complicado, mas conseguiu levar a vitória pra casa. Vamos lá, galera. Mais uma batalha aqui pra gente. E eu acho que só vou jogar duas batalhas pra estrear aqui. Pratica aí com os amigos. Eu conquistei aqui. Eu tô na minha conta secundária. Na minha principal, eu sou arena 9. Ah, não. Aí, beleza. A internet foi. Ficou medo. Opa. Já vou escolher na Pécola aqui, velho. Porque depende do... Bão de fogo. Cemitério ou Dragão Infernal. Caltera, velho. Eu vou pegar o cemitério. Lenhador. Espero que ele me dê, tipo... Mago elétrico. Por favor. Mago elétrico. Duvido que venha. Mas pelo menos um zap. Seria bom pra mim, velho. Ou algum exército. Pra mim estaria ótimo, galera. Beleza, galera. Vamos lá. Beleza. E vamos lá, galera. Foi mal, galera, que eu mexei aí na webcam. Vou ter que mexer aqui pra... Depois eu edito. Vamos lá. Então, manda a Pécola aqui na frente. Beleza, galera. Vamos lá, galera, que já tô indo com o combo muito bom. E vamos ver se a gente consegue ganhar. Oh, ele tem mago elétrico. Opa. Vamos lá, galera. A gente, eu acho que vai conseguir atacar a torre dele. Bora lá. Vai, vai, vai. O cemitério ali. Levou uma torre dele, galera. Vamos lá. A gente consegue ganhar ainda. A gente consegue ganhar. A gente tá muito na vantagem de elixir e das torres. Vamos lá. Dá pra gente ganhar. Beleza. Tem ali o mago elétrico. Não tocou na torre. E o mago aqui. Nossa, ele tem... É... O golem. Então, acho que eu vou partir pras três coroas. Vamos lá, galera. Bora ver o que a gente consegue fazer aqui. Ele tem aqui... O dragão. Vamos ver. Vai dar ruim essa jogada? Muito ruim. Beleza. Mas já levamos ali. Vamos ver se a gente consegue defender isso daqui. Porque tá muito chato esse golem dele. Ele deu muito dano na nossa torre. Mas eu também já vou começar a mandar o combo. Nosso combo ali do outro lado. Ele vai levar a nossa torre? Levou. Tá bom, galera. Vamos lá. A gente consegue ainda. Eu espero. Hum... Não vai deixar eu fazer meu combo? Beleza. Então tá bom. Beleza. Defende isso daí. Vou mandar o lenhador ali do outro lado. A bola de fogo. Boa. Não deu muito bom. Mas isso aí a gente tá na vantagem. Vamos mandar aqui o executor. E vamos mandar aqui o golem de gelo. E a pecona aqui pra defender esse gigante real. Tá chato pra caramba. Os filhos de gelo aqui. Beleza. Eu acho que eu vou mandar o combo de lava round. É, galera. Seria boa. Opa! Ele fez coisa ruim aqui, galera. Beleza. Já mandei aqui o lava round. Vou mandar o cemitério aqui do outro lado. Beleza. Bora, bora, bora. Que a gente consegue ainda. Boa, boa, boa. Já vamos levar a torre dele. Já vamos levar a torre dele. Ótimo. Ganhamos mais uma batalha, galera. E é isso, galera. Se vocês gostaram, já deixe seu like. Não se esqueça do favorito. Comente. E é isso. Se você gosta aqui de Clash Royale, não se esquece do seu like, tá bom? Então o vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui! E aí E aí E aí E aí